Com mais de um século a serviço do Brasil, o Instituto Oswaldo Cruz mantém o foco no futuro. Futuro da ciência, atento à realidade brasileira e contribuindo para a saúde global. Na pesquisa, o olhar cuidadoso para cada descoberta. A busca pelo entendimento das múltiplas dimensões de um problema de saúde, onde quer que ele esteja. Inovação em diferentes abordagens para responder aos desafios da saúde pública. O Instituto Oswaldo Cruz é referência em diagnósticos para o governo brasileiro e atua junto às organizações Pan-Americana e Mundial da Saúde. O atendimento nos ambulatórios é integrado à pesquisa. Produção científica de excelência, em cooperação com parceiros dos cinco continentes. Pesquisa, sempre associada à formação de gerações e gerações de profissionais para a ciência e a saúde, do nível técnico ao doutorado. A ciência é como patrimônio. Coleções biológicas com acervo que guarda peças desde o início do século XX. E não para de crescer. Internacional é também o alcance das memórias do Instituto Oswaldo Cruz, uma das principais revistas científicas da América Latina. O Instituto Oswaldo Cruz, a mais antiga unidade da Fiocruz, alia a trajetória mais que centenária de contribuições para a sociedade ao entusiasmo de quem sabe que ainda tem muito por fazer. E venha o amanhã.